Fala pessoal, aqui quem fala é o Biavinha e hoje vamos gravar um vídeo de TVZ Vamos continuar com a série, tá pessoal? Estou aqui atrás mesmo porque eu estou a gravar sem nada, tá? Eu tenho só uma luz de Tik Tok à frente Sorry, 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 sorry Sorry, eu não gravo o Tik Tok Vão a Matilde e vocês vão ver coisas no Ebass Porque eu e Matilde Gaines, Matilde Cardoso, vamos gravar E como é que... Bem, está bem minha mãe, tá? Tudo caiu e o computador está aceso Sorry, sorry que está aceso E pessoal, isto é da feira Pessoal, quem não é inscrito, inscreva-se neste canal Porque... Porque sim! Porque a vossa mãe vos está mandando... É brincadeira, brincadeira Pessoal, inscrevam-se neste canal, por favor E eu faço um vídeo que vocês queiram É só deixarem... Like neste vídeo Muito like, pessoal, eu quero... Neste vídeo pelo menos 100 likes Até o final do ano 2022-2023 E eu quero 100 likes 100 likes não dá... Não, porque é... Pessoal... Vale... Um aumento de menos é 50 likes Tá? Percebiu? 50 likes Tá bom, né? 23 likes Tá... 23 likes Para quem não sabe absorver Fica mas pronto É... 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 Será que eu vou dar pessoal? Não, porque eu não tenho problema É... Estou aqui de novo É... Pessoal de... S ça? É... Não, porque eu tiro... É... E não sei se tem canceo Já volto, já volto, já volto, já volto, só quando estiver pronto eu já volto. Pessoal, eu estou sem rede, por isso vamos jogar para 2021 e eu estou o único jogo que eu tenho e não se precisa de utilizar a rede. Acabou a luz. Pessoal, vamos tentar a vingança. Pessoal, vamos tentar a vingança de Belvinis. Pessoal, vamos lá. Pessoal, vamos instalar no Google, vocês me viram, mas assim... A conta do meu pai não vindo. Eu estou na conta da Matilde. O meu pai gosta muito de futebol, depois está aí, tá, pessoal? Pessoal, por... Maldrei, Bruno Fernandes, Lewandowski. Eu tenho vontade deént Luana, Luana... Luana, Luana, Luana... Luana, Luana, Luana. Luana Lama é a lei, Luana... Wellness... Ai tu couple tells me souberteloide. Guarante... 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 PORNO! o video vai ficar por aqui espero que vocês tenham gostado mas aposto que não querem ver Este vídeo foi o meu gosto Porque se não dá Por isso Adeus Adeus Bom Bom